Direto aqui da Mesoclínica, eu estou com o experto, o Dr. Tadeu Martins, que nos ensina toda semana a como ficar bem fisicamente, com muita saúde, não é, doutor? Esse é o mote da Mesoclínica, não é? A gente tenta. Beleza, associada com saúde. E hoje eu vou ter que trazer de volta para o Dr. Tadeu o assunto do Universal Peel, que é um peeling de fenol, com um percentual bem baixo de fenol, que eu fiz, mas sabe por que, Dr. Tadeu? Porque eu acho que está virando moda. Porque eu tenho encontrado de pessoas que têm feito o peeling de fenol light e que falam da satisfação de ter feito esse peeling, então eu acho que hoje seria bom a gente falar dos cuidados, não é, que tem que ter, se tem alguma preparação ou não, para quem ainda não fez e quer se encorajar a fazer. O peeling é uma solução que muitas vezes a gente encontra em alguém que vem procurar uma outra solução. Sim. Isso eu tenho, nos meus pacientes acontece muito. Doutor, eu queria fazer um preenchimento. Aí eu examino aquele rosto e não tem aonde preencher. Claro. Aí eu queria fazer também um botox, mas não tem botox para fazer. Se bem que é difícil alguém que não tenha um botox para fazer. Nem que seja para melhorar o sorriso, etc, etc. É verdade. Bom, e o peeling de fenol light, que é o universal peel, ele é um peeling extremamente suave para aplicação, porque ele é aplicado, sabe muito bem, sem anestesia de espécie alguma, sem nenhum tipo de preparo na pele. Sim, e super rápido também, não é? Feito de forma super rápida, 10, 15 minutos para fazer uma aplicação, sem respeitar a tonalidade de pele, nós podemos fazer na pele bem clarinha até a pele negra, sem aparecimento de manchas. As peles escuras mancham. Esse peeling é feito em etapas, ele pode ser feito em uma, duas, três, eu até agora já descobri a quarta etapa, tem uma paciente que eu fiz uma quarta etapa e realmente o resultado melhorou bastante. Um peeling hoje, outro peeling amanhã, o outro peeling com 15 ou com 30 dias e um quarto peeling 30 dias após o último. No caso desses 30 dias, agora é até uma pergunta pessoal, como eu já passei dos 30 dias para terceira aplicação, não tem problema nenhum, né? A gente vai vendo na prática, a prática nos traz a situação. Por exemplo, o teu caso é típico, mas uma pessoa que chega aqui, doutor, eu fiquei doente 30 dias, fui para o hospital e não pude fazer a terceira aplicação. Não tem problema, eu faço de novo, nem que eu tenha que replicar alguns dias depois. E como a simplicidade da aplicação, que leva 10 minutos e o paciente sai daqui sem alterar a fisionomia, ele pode ir para o trabalho. Que o peeling aplicado se encarrega de trazer o resultado. Com certeza. Então ele é um peeling que se consegue mexer muito no projeto original. Quando a gente fala, gente, na questão de que tu pode trabalhar, tu pode fazer tudo normal, primeiro, é porque a gente se sente disposta para isso, segundo, porque ele não é agressivo, o máximo que acontece é um vermelhidão, assim, vermelhidão e uma coceirinha por causa da escavação, né? Isso é uma coisa normal, mas nada que te impeça de fazer qualquer coisa. Nada, nada, não pede fazer absolutamente nada. Inclusive, posso caminhar na esteira, pode. Eu só desaconselho a fazer exercício pesado. Claro. Musculação, pilates. Então ele é um peeling, além de extremamente maleável, que dá resultado. Claro. Para a primeira camada da pele, ele é perfeito, porque ele faz toda a troca da epiderme. A epiderme, nesse mês, ela se substitui por uma pele nova. E aí vem sem manchinha, sem... E quanto mais o tempo vai passando, vai ficando melhor em função de que ele vai produzindo colágeno, não é? Da produção de colágeno. Gente, é maravilhoso. E quem acabou de fazer, fica o recado aí que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai gostando, não é? Se você quer saber mais sobre esse assunto, ou seja, rejuvenescer, fazer um procedimento que não é invasivo, super rápido, num consultório, sem parar as atividades, vem aqui para a Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27. Tchau, tchau, tchau.